Oi gente, ó minha cara, acabei de acordar, meu quarto ainda bem bagunçadinho, agora eu vou me pesar gente. Ixi, engordei 200 gramas. Ai gente, vou ter que fazer um dia de desafio do ovo para poder perder essas 200 gramas, hein? Olha, já fui bem recepcionada, como vocês podem ver, tem uma comitiva, todo mundo querendo um lugar ao sol. A minha casinha e vou para o banheiro. Antes de tomar o meu café, é claro, que vem o café da manhã dos gatinhos. Gente, hoje eu estou fazendo um dia só de dieta do ovo para perder aquelas 200 graminhas que apontou a mais na balança. Minha aguinha com limão, agora o meu café, um dia de desafio do ovo, ovo cozido no café da manhã, né? Pronto, já dei uma arrumadinha, passei pano no chão, coloquei o lençol rosa ali, que é para os gatos poderem subir na cama, ir para a janela. Meu guarda-roupa parece o braço. Esta prefere ficar na esteira, mas olha, não deu cinco minutos, já está todo mundo empolerado aqui na minha cama. Negão. Esse negão é desconfiado pra caramba. Essa aqui é a mais dengozinha, que é a docinha. Esse é o adolescente rebelde. E essa é a mimosinha, que não se mistura. Ela levou um susto, que fez um barulhinho aqui. Ela é a mais velha. Essa gata já tem uns oito anos, já teve várias crias antes de ficar comigo. Aí, comigo, ela foi castrada. Bom, gente, deixa eu explicar melhor essa história da dieta. Na minha dieta, eu estou fazendo o desafio do ovo de 15 em 15 dias. O desafio do ovo é três dias e não pode passar disso. Quando eu não estou, quando eu saio do desafio, eu mantenho uma alimentação saudável e de vez em quando eu como alguma coisinha, assim, tipo guloseima. Aí, aumenta um pouquinho o peso. Então, o que eu faço? Dentro desses 15 dias, eu faço a dieta do ovo um dia só pra manter aquele peso que eu tinha adquirido durante o desafio, certo? Aí, o que acontece? Quem quiser fazer o desafio do ovo, eu vou avisar, eu não sei se o organismo de vocês é igual ao meu, mas você perde muito a fome, sabe? Você perde a fome, perde completamente a fome. Então, aí começa a emagrecer, então começa a se animar. Às vezes, decide ficar na dieta do ovo mais de três dias e isso pode ser perigoso, tá? Então, não, gente. Façam como eu. Façam o que eu digo que tá dando certo, tá? Então, hoje, eu tô fazendo apenas um dia pra manter os meus 76 quilos. Aí, daqui uma semana, já vai fazer 15 dias que eu fiz a última dieta. Aí, eu vou fazer de três dias mesmo pra ver se eu baixo mais um quilo na balança. De 76, eu baixo pra 75. Aí, eu vou ter que manter por 15 dias esses 75 até chegar à próxima dieta, entendeu? Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês o que eu estou comendo. Então, a minha irmã fez um feijãozinho aqui maravilhoso com uma linguiçinha, com um pouquinho de repolho, o meu ovinho cozido. Então, o meu almoço vai ser esse. Gente, agora estou aqui na minha penteadeira porque eu vou fazer uma make porque eu acabei de receber material de duas lojas que estão vendendo online e vou preparar o material delas pra vocês assistirem o vídeo e vou dar a introdução. Então, eu vou fazer a minha makezinha aqui. Gente, estou muito feliz. Vocês assistiram o vídeo do Cacá? Ai, a quarentena do Cacá está, assim, incrível o vídeo que ele mandou pra mim, gente. Eu estou muito feliz. Muito obrigada, Cacá, de ter me mandado esse vídeo maravilhoso. Assiste, gente. Está muito legal. Clica aqui em cima. Vou deixar aí sugerido. Eu também fiz o vídeo do bolinho de caneca fitness. Gente, esse bolinho é delicioso. Vocês não têm noção como que é gostoso o bolinho de caneca doce e o salgado também. Você pode mudar o recheio, tá? Você pode fazer do que você quiser. Gente, vale muito a pena. Clica aqui, gente, e assiste esse bolinho. Nossa, é uma delícia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ir fazer minha makezinha agora. Oi, gente. Olha eu aqui agora na tela cheia. Então, agora eu vou editar aqueles vídeos que eu falei pra vocês porque eu recebi aqui pelo WhatsApp material pra fazer três vídeos de lojas que estão vendendo online. Então, eu vou fazer. Demora um pouquinho, tá? Vocês entenderam como que está sendo a minha dieta com o desafio do ovo? Qualquer dúvida, gente, pergunta aí nos comentários que eu vou responder e conforme for eu faço até outro vídeo explicando melhor, tá? Tá dando super certo pra mim. Estou emagrecendo com saúde. Me sentindo muito bem. Nada de pressão baixa. Nada de alteração de humor. Não. Tô conseguindo trabalhar. Tô fazendo muitos vídeos aqui em casa como vocês estão vendo. E, assim, tô recebendo muitos relatos de pessoas que conseguiram já emagrecer com outros tipos de dieta. Cada um tem que encontrar a sua forma, né? Melhor de se sentir bem e emagrecer com saúde. Isso tudo visando a saúde mesmo, né? E bem-estar da gente. Porque se você é gordinha, se você é fofa e não tem problema nenhum com saúde e tem autoestima elevada. Então, você não vai precisar disso, né? Não vai precisar de todo esse esforço. Isso é mais pra quem está muito preocupada com a saúde e também não está se sentindo bem, né? Com os quilinhos acima. Então, é o meu caso. Então, eu tenho uma meta que é chegar nos 70 quilos e vamos ver. Eu vou passando pra vocês os vídeos. Sempre eu pretendo fazer os vídeos do diário da minha dieta, rotina de dieta, né? E vou estar postando aí pra vocês me acompanharem e falando tudo o que está acontecendo, tá? Então, gente, beijos! Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!